Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Peço desculpas pelo atraso de cinco minutos, mas programa ao vivo é assim mesmo. Quero começar o programa de hoje mandando um agradecimento público, eu sei que ele está assistindo agora, ao jovem Bruno Ju, que esteve conosco no metrô em São Paulo. Ontem, em questão de minutos, porque eu queria um livro para poder disponibilizar para todos, né? Pode falar com ela, pode falar com ela. É, vou dizer, já vou dizer aqui, o Tibete e a Teosofia, que foi iniciado pelo Mário Rosso de Luna e terminado pelo professor Henrique José de Souza, e eu só encontrava fragmentos, até me inscrevi para a SBE, lá em São Lourenço, eles não dispunham do livro à venda, à disposição, e nós começamos a procurar para nos empenhar e o Bruno foi lá, achou fragmento por fragmento, conseguiu montar e o livro está totalmente disponível para todas as pessoas dentro da sessão de arquivos do programa Vida Inteligente. Tanto é que também fiz e de imediato já mandei para o departamento lá de São Lourenço também, para que eles possam lá, para correspondência, arroba eubiose.org.br, para que eles possam disponibilizar. Então, Bruno, muito bacana, parabéns para você, esse é o espírito do Grupo Vida Inteligente, das pessoas que fazem parte dessa linda egrégora. Todo mundo, o atniatniatati, um por todos e todos por um. Parece os três mosqueteiros, o uno no todo e o todo no uno. Bem, hoje nós temos que, eu tinha que falar mais, tinha mais um agradecimento, mas o programa ao vivo é assim, a gente vai esquecendo. Hoje o que apareceu? Quem está presente. Ah, é verdade, assim, hoje para variar o auditório, surpresa também, auditório. Isso aqui é um estúdio, nunca foi auditório e agora de um tempo para cá, pessoas que querem assistir o Vida Inteligente, tem vindo e, por enquanto, nós temos toda a condição de recebê-los aqui. Hoje nós temos, quantos são? Dois, quatro, já, semana passada, é semana retrasada, não é? Treze. Hoje nós estamos em evento. Contando o Pedro e o Fernando. Isso, então, hoje nós estamos também com gente aqui, depois vocês vão ver a foto do pessoal de hoje aqui no site do Vida Inteligente. Cada semana as pessoas vêm, nós fotografamos e colocamos para vocês verem. E aqui, quando você quiser, nos telefone, porque aqui não é para receber gente, é um estúdio pequeno, é uma TV comunitária, mas cabe quem vier. Então, basta você se programar e vir. Bem, o tema que se apresentou para hoje é um tema até, de certa forma, interessante e oportuno. Todos os temas são oportunos, mas o tema é o ego e a nova consciência. Por que que apareceu? Porque apareceu que é, todo mundo fala de ego, é uma coisa que nós temos que matar o ego, porque o ego é isso, o ego é aquilo. Tem uma palavra grega, o nosso convidado aqui já vai dissertar sobre isso. E a nova consciência. Nós temos, para ter uma nova consciência, para construir os mosaicos do novo ciclo, nós temos que matar o ego, temos que trabalhá-lo, temos que transmutá-lo, temos que sublimá-lo. Afinal, qual é que é? Boa noite, Jorge. Você está bom? Estou ótimo. Boa noite. Tudo jóia? Sempre está tudo jóia. Eu fico naquela contagem regressiva sempre, para a gente chegar, e nós tivemos sorte, né? Quer dizer, para vocês terem inveja aí, né? Em casa. Essa semana, esses 15 dias aqui, nós nos encontramos uma vez, né? Foi, nós almoçamos juntos ali com o Luiz, o Drummond de Londres, que veio aqui nos presidiar a semana passada. Foi, foi. Então, eu consegui encontrar com o Jorge uma vez. E foi um almoço longo, duas horas e meia de almoço. Eventualmente, eles se encontram todo dia, né? É. Isso aí é bom para a gente se encontrar, porque as pessoas reclamam para mim, e sério, porque eu sou centralizador de tudo, de e-mail, de face, de todas essas coisas. As pessoas, puxa, eu tenho dificuldade de encontrar pessoas que falem a mesma língua que eu. Porque as pessoas hoje já não querem, a maioria, as pessoas que se relacionam conosco, que são da nossa egrégora, vamos dizer, elas não querem mais o fútil, não querem mais. Então, elas não conseguem mais conviver com coisas que não acrescentem. E elas têm dificuldade em encontrar pessoas que estejam numa condição diferente, numa mente diferente. Mas faz parte do trabalho. Claro. Porque, assim, deixar um monte de lanterna agrupada num canto da sala, e o resto das salas escuras não tem sentido nenhum. Cada um vai para o seu canto a trabalho para compartilhar o que recebeu. Então, não vai encontrar ninguém com código de linguagem. Conversa, mostra coordenado, a pessoa ouve, entende, espécies, mestres de sêmenes, plantas, sementes. Aquilo vai frutificar. Aquela pessoa cria já um outro código de linguagem tão apropriado quanto para entender as coisas do futuro que é presente agora. E essa pessoa também vai sair compartilhando. E a gente vai em frente. Está acontecendo isso. O semeador filosófico, o semeador do futuro, ele nunca fica para ver a planta nascer. Você vai largando a semente e vai embora. Porque você está mudando o plano. Então, se tiver um que seja você mesmo, está bom, vai em frente. E depois sempre vai vir gente mais atrás, assim como passou gente antes do que nós. E está vindo, está vindo com intensidade. Isso é muito bom, muito gostoso. Espero que cresça porque é uma harmonia muito gostosa. É, está sendo uma experiência muito boa. Está sendo mesmo porque é um mundo novo, dentro do mundo, do mundo novo. E sabe que é uma coisa muito interessante. Isso aqui está se transformando a todo momento, não é? E tem sido uma coisa muito interessante porque, assim, sabe o que a gente aprende muito? Com a experiência do outro, não é? Porque você tem todo um histórico de vida que remonta ao primeiro ser humano. Se tivesse tido uma falha nos seus antepassados, um deles não tivesse gerado um outro, você não estaria aqui nem eu. Essa coisa é só assim. Então, você apresenta uma fatia da evolução humana desde quando se gerou a espécie, não é? E você tem uma história de vida. Aí, eu conversar contigo, então, faz com que eu consiga aprender sobre o que você sabe sem que eu tenha que andar os mesmos caminhos. Isso é economia de lei, não é? E eu aprendo com os teus erros e com os teus acertos se a recíproca é verdadeira. Essa questão das mídias sociais e isso que você gera, que você se dedica aí de fazer a rádio, a TV, o programa, a feita, essa coisa assim, faz com que a gente consiga aprender daí não com uma pessoa, não é? Mas com algumas milhares de pessoas todos os dias. E cada pessoa vai e anda no físico, no vital, no astral, na mente concreta, dorme, vai para casa, volta e tal, e vem e compartilha. E esse aprendizado é uma grande economia. Todo mundo aprende, né? A experiência de cada um reverbera no todo, né? Todo mundo aprende e quando, assim, um erra, todo mundo vai analisar o erro, quando um acerta, todo mundo vai analisar o acerto, né? E esse compartilhamento é um grande processo de iniciação, que você sabe que tem dois processos de iniciação. O primeiro é aquele que acontece dentro de você mesmo, onde o conhecimento vai te transformar. Você vai ter contato com o teu próprio mestre, né? E o segundo processo é aquele onde você vai aprender com o que está acontecendo com as outras pessoas, no contato delas com seus próprios mestres internos, né? E isso se dá por análise, por erro, por acerto e por atrito, né? Que é o que transforma o diamante em brilhante, é o atrito. Então, nesse aspecto, assim, é sensacional. Isso está me chamando, eu estava querendo lembrar o que era. Hoje, entramos no private, né? Em particular, uma pessoa me chamou no Facebook. Aquele nome que eu li, ele me escreveu alguma coisa e eu já desci-lhe o sarrafo, né? No termo específico, eu pensei que era uma outra pessoa. E aproveitei para desabafar uma série de coisas. E falei um monte. Falei, mano, mas eu não sei, não é isso, eu não estou entendendo. A pessoa, olha aí, dá-lhe lá. Ah, você estava brigando com a pessoa errada. Perfeitamente. Puxa vida. Aí, quando... Perfeita. Aí você usa perfeitamente. É, mas você deve estar enganado. Você acha que você está confundindo com outra pessoa? Eu não estou confundindo com outra pessoa coisa nenhuma. Eu estou brigando não pelo que você vai fazer ainda. Você está falando. Então, tudo o que você falou foi exatamente para eu lembrar isso aqui. A hora que eu me dei conta, eu falei, perdoe-me, por favor, realmente não é você. Sabe? Então, olha as lições que nós temos diariamente. A gente que se vigia, fica aqui fazendo o programa, fala coisa bonita e tudo isso aqui, a gente dá uma mancada dessa que nem eu dei hoje aqui. É uma vergonha que eu passei ali. O homem, ainda bem que ele podia ter se exaltado comigo, né? Não, mas você vê dois aprendizados, né? Nele, a paciência. Nossa, claro. E em você agora, na próxima vez, a paciência. Nossa, eu não sabia onde é que eu punha a cara ali. Eu usei tudo que eu conhecia de português para me pedir desculpas do meu procedimento ali. Então, isso que você falou é aprendizado a todo momento, sabe? É, é. Então, e a palavra grega, o ego, erro, erro significa eu em grego. E aí traduziram, aí entrou psicanálise, entrou Freud, entrou um monte de gente e afinal o quê? É, é um monte de cego analisando o elefante. Afinal, o que é o ego e para que serve o ego? Tá. Primeiro assim, em grego. Na Terra, hoje, não existe nada que não possa ser feito. Porque todas as hierarquias estão manifestas e ativas. Tá. A primeira coisa para a gente falar sobre essa questão do ego. Depois, a segunda coisa também que é importante falar é que para que o ser humano consiga transformar o passado, ele tem que ir no futuro. Transformar o passado em si mesmo, ele tem que ir no futuro em si mesmo. E a segunda coisa para a gente lembrar, depois vai ter nexo no decorrer do que a gente vai conversar. É bom que tenha mesmo. Eu também acho, tomara que tenha, mas se não tiver, pelo menos eu estou com vontade de falar. Tem que ir para o futuro, essa eu quero ouvir. Tem que ir para o futuro para corrigir o passado. Tá bom. Não, isso, eu vou conversar. E a terceira coisa, tem um ser chamado Fradiabo, né? Sim. Agartha. E ele é tido como, é tido não, ele é, né? O responsável por todas as bibliotecas de Duarte. Então, isso é uma posição simbólica para dizer que ele detém todo o conhecimento produzido nesse perpassar da humanidade. Que Duarte, a bem que se diga, tem um exemplar de tudo que já foi publicado no planeta Terra em todos os tempos. É isso? Exatamente. A parte das bibliotecas de Duarte, sim, Duarte. Exatamente. É onde são instruídos, né? Os avatares, temporariamente, bodhisattvas, os iniciados e as coisas assim. Gente do governo do mundo, quando vem, ele não está preparado, desce, se alfabetiza e sobe, né? Lá tem exemplares, inclusive, dos livros que, entre aspas, foram destruídos. Todos. Todos. Tudo. Tudo. Tudo que foi escrito tem, 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 tem. Então, Fradiabo diz assim, não lamenteis terra a tua sorte, por ter dado nome e forma aos deuses que deveriam permanecer ocultos em teu interior. Isso daí tem a ver com o momento que a gente vive, com o momento de resgate dos sistemas que já passaram e tem a ver com a questão do ego. Então, vamos começar então. Vamos lá. O ego e o que que era? Ego. Não, o assunto era o ego e a... Ego e a nova consciência. Tá, muito bem então. Porque nós estamos vivendo uma nova consciência. Sim, 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 tá. Então, assim, há uma diferença entre o ego e a individualidade e a personalidade. Ego e individualidade é a mesma coisa. Ego e mônada é a mesma coisa. Ego e espírito é a mesma coisa. Ego é atimamabudim e imanas. A personalidade é que, então, é a existência que eu estou tendo. Essa é a primeira diferença. Então, quando você vê um escrito onde fala assim, independente de qual seja o luminar que está escrevendo, né? Tem que matar o ego, tem que transformar o ego e não tem nada. Com o ego não se faz nada. O ego é atimamabudim, é a projeção do futuro, a projeção da divindade aprendendo no plano da materialização. Quando a divindade se manifesta, quando o imanifestado vai existir, num processo de primeiro expiração e depois inspiração, não é a hança, é sahan. Então, na expiração, a consciência se projeta no mais denso da matéria e depois numa inspiração ele faz o processo de subida. Aí é que entra a necessidade da existência do que se conceitua como ego. Cada ciclo que tem acontecido, e aí onde tem o conceito de bem e de mal, e que o mal não é oposto ao bem, mas é também o bem, a caminho da compreensão e da neutralidade, ou então o mal é a experienciação da divindade, enquanto manifesta no plano da matéria e quando ela ruma em direção ao bem, ela se torna neutra e a mesma coisa. Então, sempre vai acontecer o processo de aquisição da consciência pela própria divindade no plano da matéria. Nesse ir e vir, dessa descrição de consciência, aí em rondas, sistemas, essas coisas todas, sempre acontece, ou tem acontecido um outro percalço, um outro atraso, a criação do não cósmico, o conceito de erro, o atraso evolucional, isso foi sendo acumulado de um certo tempo para cá. Essas não conformidades, esses erros evolucionais, essas falhas evolucionais de todas as hierarquias que nos antecederam, de todos os reinos que nos antecederam, elas geram alguma coisa que precisa ser equilibrada. Então, no plano da manifestação, que daí então é o que chama de quaternário, que a mente concreta, o astral, o vital e o plano físico, reside aquilo que tende a ser equilibrado, ou aquilo que está temporariamente fora da lei, ou aquilo que temporariamente é conceituado como um mal. Para que isso entre em equilíbrio, tem que haver uma ação daquilo que já tem a consciência com relação a essa inconsciência. Então, a divindade se projeta para restabelecer aquilo que deveria estar na linha perfeita da lei. Quem se manifesta para fazer esse processo é o que se chama de ego, ou mônada. E quem vai passar pelo processo de sublimação é o plano mais densa da matéria, que daí é a mente concreta, astral, vital e físico. De que maneira que isso acontece? Que é uma coisa muito interessante assim, ó. Então, até a gente está conversando agora um pouquinho sobre os teus sonhos, né? Mas aí dá para usar a parte dos sonhos para explicar. Então, quando as pessoas vão dormir, não vou dizer você nem eu, mas as pessoas de maneira geral, né? Já falamos sobre isso, inclusive, né? Sim, agora vamos avançar um pouquinho mais. Aqui a gente sempre vai fazer assim, com a cebola, vamos tirando a casca devagarzinho, né? Então, quando você está acordado, você está em estado de vigília, você usa o teu livre-arbítrio para decidir o que fazer, né? Então, você está andando aqui na calçada e tem um cachorro e você tem medo, então você vai, para e atravessa e segue a tua vida. Então, você coordena, você controla as ações do dia a dia. Quando você está em estado de sonho, esse controle você não tem mais, porque a mente concreta não está agindo, você não tem mais o livre-arbítrio. Você está sonhando, está andando pela calçada, você está com muito medo do cachorro, você sabe que ele vai te atacar e no astral ou no dia a dia o medo atrai o medo e você está com medo, quanto mais medo você tiver, mais ele vai sentir prazer em te atacar por conta da necessidade dele, pelo medo que você plasmou nele e pelo medo que está em você que precisa ser alimentado. Então, no sonho você não coordena, você não controla o que acontece, né? Mas todo sonho, ele tem prosseguimento. O sonho, ele é sempre o resultado de um encasamento de um ou n sonhos anteriores. Tudo que você sonha é porque está em você, ninguém sonha o sonho de outro. O sonho, ele vai gerar decorrência, ele tem continuidade mesmo que você não lembre, não é? E, principalmente, o que acontece com o sonho é que daí na hora que você vai acordar, como a coisa aconteceu no plano astral, não é? E aí quem vai traduzir aqueles resíduos de memória é a mente concreta, a mente concreta vai pegar aquilo e encapsular, enquadrar naquilo que eu conheço. E aí esse enquadramento me permite a tradução, e por isso que a gente sempre classifica o sonho logo que acorda, né? A gente é muito imparcial no sonho e ele fala assim, nossa, que sonho mais maluco, nossa, que sonho mais nada a ver. Principalmente quando o sonho é muito ruim, faz questão logo de esquecer. E quanto mais você quer lembrar do sonho, mais rapidamente ele se devanece porque é de uma matéria que não está entrelaçada no teu sistema de ser espinhado, na tua mente concreta. Então, você não controla o que acontece no sonho e quando você lembra, você lembra só de pequenos resíduos do que acontece e geralmente você descarta. Só quando o sonho é assim, muito bom, sabe? Aquela coisa idílica, né? E aquela coisa idílica assim, daí hoje eu fui dormir, eu sonhei que eu estava sem o máximo da satisfação, eu estava indo lá, te lendo um livro que eu não tinha lido ainda e eu lembro perfeitamente o que estava escrito ali e eu discuti sobre aquilo e eu acordo assim ainda, sabe, com a atmosfera impregnada daquela, daquele mundo onde eu estive e daí eu passo o dia, né, me lembrando daquilo e eu nunca vou esquecer daquilo, mas porque eu intencionalmente mantive a memória por quê? Porque é uma coisa boa, mas as coisas ruins eu esqueço. Mas eu lembro, e eu estou, faz tempo que eu não tenho um sonho bom, rapaz. Mas aí você lembra, já vão comentar por quê. É, já vão comentar. É cacete toda noite ali, ó, vou te contar. Então já vão comentar por quê. Então assim, aí no sonho, você então perde o controle, você não vai se lembrar e o que for ruim você vai esquecer porque aquilo não tem serventia nenhuma para você no dia a dia. Essa é a tua relação com o sonho, com o estado de não vigília. E é interessante aqui, ó. E aí que vem a coisa interessante. O interessante é que você já falou aqui também, quando nós falamos sobre sonhos, você deu todas as coordenadas, todas as dicas, por exemplo, de como... Para ter um bom sonho. Exatamente. Você falou que a tua noite é o reflexo do teu dia, provavelmente, né? Fazer aquela reflexão durante o dia, aquela preparação. E eu tenho feito isso aqui todo dia. Mas então aí é uma coisa absolutamente positiva, porque o fato de você estar fazendo tudo certo, você está continuando o trabalho do dia a dia, durante o sonho, né? E está sublimando e vivenciando o que tem que ser vivenciado. A melhor parte do meu sonho é quando eu acordo e falo, ai, que bom que era sonho, rapaz. Pois é, isso dá para falar também. É o engrenca que eu vou te contar. Então, a relação que nós temos com o nosso sonho, aí que vem a coisa interessante, Grego. Nós não estamos fugindo do assunto não, hein? Está tudo dentro. Não, não. A relação que você tem com o teu sonho, que nós temos com os nossos sonhos, é exatamente a mesma relação que tem o ego, né? A Mona tem o ego com a personalidade, o ego com a alma. Então, para o ego, para o espírito, para a mônada... Espera aí, uma partezinha aqui, porque está martelando. O ego pertence a quê? É o espírito, a alma. Não, o ego é o espírito. O ego é o espírito? É, o ego é a mônada. Temam, budimanas. A alma é a... O ego não faz parte da personalidade? Não é a personalidade? Não, não. A personalidade é a alma. Aí que está... Eu falei agora, porque um erro conceitual muito grande é que as pessoas falam assim, ah, eu vou matar o ego. Não tem como matar o ego, seria uma morte cósmica. Você mata você. Você sem ego não existe. Não, e não é nem questão do ego, é personalidade, né? Isso aí sublimado, você vai à neutralidade. Para não esclarecer isso aí, para não... É. Personalidade é a alma, né? É o Jorge, né? Sim. Ego, né? É a timambu de imanas em mim. É eu sou o que eu sou. Não tem como matar o ego. O ego é o tal do eu superior, então? É, exatamente. Então, se é um eu superior, está muito mal entendido todo esse tempo aí. Por isso que apareceu para ser conversado hoje. Por isso que eu falei, que as pessoas que conversam sobre o ego, às vezes parece assim, um bando de pessoas com os olhos vendados analisando um elefante. Um acha que é um espanador, outro acha que é uma árvore, outro acha que é uma cobra gigante. Entende? Porque depende do lado que você vai palpar. Por que que todo mundo diz nas comunidades que você participa? Ah, isso é manifestação do teu ego. Isso aí você está falando porque é o teu ego e tudo isso aqui. Se é um eu superior, como é que pode ser uma manifestação ruim? Não, Grego, é que eles confundem o que é o ego com o que é a personalidade. Só que assim, às vezes você vê a pessoa falando uma coisa que não está incorreta, mas daí não cabe você de imediato falar assim, não, está errado porque isso, 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 isso. Dessem a cada palavra, você vai ficar falando uma página inteira. Deixa porque é uma coisa que cada um tem que descobrir por si. O amadurecimento, ele é de dentro para fora. O pulir o espelho que vai refletir o ego no ponto bindu é de dentro para fora. Cada um tem que entender e ir transformando e sublimando as coisas ao seu tempo. Não adianta dar muito conhecimento que daí perde completamente o sentido. Então é expressão errônea eu dizer, pô, você tem o ego exacerbado, você tem o ego... Totalmente. Então é um erro dizer isso aqui. Totalmente. Se eu quiser dizer isso aqui, eu digo, tua personalidade está exacerbada. Perfeitamente. Porque o teu ego é Atman e Manas. Eu assimilei a palavra que você usou antes, perfeitamente. Está vendo? Aqui é assim. É uma palavra boa. Bonito, não é? O que tem coisa mais bonita do que perfeito? Não, perfeito é de lei. É o que é lítimo, o que é lícito, e a lei é linda. Por isso que o nome do programa é Vida Inteligente. Então vamos voltar. Vamos lá. Então a relação que existe entre... Então com relação ao ego e personalidade está... Para mim já valeu o programa, só de eu ter entendido o que é personalidade. Já está bom, já está bom. Então a relação que existe entre o ego e a personalidade é a mesma relação que existe entre nós e os nossos sonhos, entre a pessoa e os sonhos. Eu só lembro de alguma coisa, se for ruim eu quero esquecer, o que é de bom eu guardo. Então a relação do ego com a personalidade, com a alma, ou da mônada com a alma, ou do eu superior com a alma, é exatamente a mesma coisa. Fica ali, sem ter ação naquele plano, porque você não tem ação no plano dos sonhos, você vai e você... É assim, é o plano onde você sofre os efeitos do que você tenha gerado. Então você fica... Como é que fala? É quando você não pode se defender... Como é que é? É quando alguém vai te atacar e você não pode se defender... Vulnerável. Vulnerável. Tá, pode ser. Então você fica vulnerável, você fica à mercê do teu sonho, das forças do teu sonho. O eu superior, ele fica à mercê das decisões da alma, observando o que acontece, e aí que é o crime de lésia à divindade. Porque às vezes a pessoa conscientemente está fazendo alguma coisa contrária à lei, contrária à evolução, contrária à divindade, lésia, tudo que é coisa, não é? E o eu superior em aquela pessoa, naquela pessoa, a tudo observa sem poder fazer nada e às vezes sem nem compreender o que é aquilo. Então quando a gente anda por locais densos, astralmente, mentalmente ou fisicamente, você tem que ter ciência de que você está arrastando dentro de você um inocente cósmico, que é você mesmo, que ele está observando aquilo, não tem como interagir, não compreende e daquilo nada vai sobrar como experiência. Essa é a relação do ego com a alma, ou da mônada com a alma, ou do ego com a personalidade, enquanto não houver equilíbrio. O que que acontece? Ué. Pode perguntar. Não, mas quando nós conversamos, eu acho que por telefone, né, essa semana, você me disse outra coisa também, que às vezes, vamos dizer, transitar por lugares ruins, também tem um outro aspecto que você abordou. Sim, mas daí você transita, você traz... Aí é outra coisa. Traz sempre gente junto. É. Mas aí você... Então, mas aí é um bem necessário que você quis dizer também, não vamos abordar isso hoje. Sim, é necessário porque... Não, gente, pode conversar, mas você está fazendo conscientemente, Grego. Você, assim, eu vou participar de uma ordem qualquer, uma igreja qualquer. Aquele tempo que foi investido naquilo não é tempo perdido, porque eu vou verificar o que precisa ser transformado. Eu trago o link daquelas pessoas junto comigo, na medida em que eu me transformo, eu transformo todos que estejam em conexão comigo também. Sistema de vasos comunicantes, tá? O que acontece, Grego? Você está andando e aí você está sendo perseguido por um cachorro gigantesco de quase 12 centímetros de altura, um micropincher, mas você tem muito medo de cachorro. Ele fica naquela agonia e tal. Sabe quando você está dormindo, o organismo segrega a substância para te proteger, para impedir que você se movimente, porque senão você cairá da cama todos os dias, né? E aí você está, assim, está quase que anestesiado, né? E aí você não consegue se mover e tal. E aquele medo vem para cima de você e você, no supremo esforço, rompe com o sonho e acorda. Isso. Você fugiu, conseguiu fugir daquilo. E você vai te torcer, o melhor do sonho foi quando eu acordei. E você vai te torcer para que não se repita. Na relação do ego com a personalidade do ego, com a alma, isso acontece também. De tanto... O processo é o mesmo, então? Sim. É uma analogia, vamos dizer, também. Por isso que eu estou relatando. De tanto o eu superior observar aquela alma que faz parte dele, né? Que ele investe naquilo. Trafegar por mares vermelhos, conscientemente. Lésia evolução, lésia humanidade, lésia divindade. Você está errando conscientemente e cada vez mais. O ego interrompe o sonho. A mona não interrompe o sonho, ela se desvincula da alma. O ego se desvincula da personalidade e aí o que acontece? O que acontece? Essa alma é descartada como se fosse um sonho ruim. E o ser humano vai permanecer existindo, mas ele é formado só por físico, vital, astral e mente concreta. Não tem mais nada de divino nele. Isso é a verdadeira morte. O ego está sempre ligadão. Você está dormindo, você está disperso, ele está sempre esperto, podemos dizer assim. Esse ligadão é bom, né? Sim, porque o ego é uma parte... Você acabou de dizer que ele interfere no sonho, ele está atento, ele interrompe, ele participa. Então significa que ele... Não, não, mas eu falei que... Esse eu, o meu eu superior está sempre atento, está sempre em vigília, podemos dizer assim. É que daí eu considerei assim, o nosso dia a dia aqui, isso para o ego é um sonho. Não um sonho quando você dorme. Quando você dorme, você se desincula e é um processo completamente teu, da alma, né? Quando nós estamos aqui em vigília, isso para o ego, para o meu, para o teu, para o de vocês, todo para o de vocês, isso é um sonho. Se for um sonho bom, se for uma experiência produtiva, né? Então isso vai ser agregado à realidade do corpo causal, vai ajudar a formar. Se isso daqui é lésio-evolução, lésio-humanidade, lésio-divindade, é uma coisa completamente inútil, isso vai ser esquecido. Se nós, todos os dias, cometemos lésio-evolução, lésio-divindade, lésio-humanidade, conscientemente, chega um ponto em que daí o ego também conscientemente interrompe o sonho. Só que o sonho significa o seguinte, rompe o laço que nos une ao nosso eu superior, eu vou continuar existindo sendo o quê? Sendo um cascão, né? Estou vivo e posso vir a gerar filhos, se for o caso, tenho físico, vital, astralmente concreta, mas em mim já não existe mais nada de superior, nada de divindade. Então eu vou evoluir novamente? Não. No final do meu período, aí eu vou para o tal do cone oculto da lua. Peraí, 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 peraí. Sim. Se ego é atman, budi, manas. Sim. Certo? Se isso que rege todas as coisas. Se todos nós temos ego. Sim. Se ego é atman, budi, manas. O ego não pode ser uma coisa ruim. Mas não é. Então como é que eu posso acabar com o meu ego, vamos dizer assim? Não, mas não é acabar com o ego. Não, nessa situação crítica que você disse agora de eu ir para... Não, mas veja o ponto de vista. Vamos repetir então. Eu estou vendo o ponto de vista do ego e você está vendo o ponto de vista da alma. Então assim, o ego está observando o que é a alma no dia a dia, como o teu sonho. E aí o teu sonho, assim, você todos os dias sonha a mesma coisa, a mesma coisa, interrompe o sonho. E aí o ego observa o que eu estou fazendo. Então, Jorge, todos os dias é a lésia da evolução, lésia da humanidade, lésia da divindade, prejuízo que tal, tal. Aí o ego consciente se desvincula da alma. A mona se desvincula da alma. Essa alma passa a existir por conta própria. Então, eu, enquanto existência, eu sou físico vital, astral e mente concreta. Tenho alma, corpo e corpo físico, mas não tenho mais... Ela pode se desvincular do jeito que nós estamos aqui. Exatamente. É? Vivos, assim, vamos dizer? Sim, e aí esse é o conceito do cascão vivo. Isso é comum? Isso é comum? Muito, o professor chamava isso de zumbis. O professor diz assim, que é comum se andar na rua, na humanidade, e dar de ombro com os zumbis, porque são pessoas que, de tanto praticarem o mal conscientemente, em si, mais nada tem de superior. Acho que chamar do zumbi é chamar de morto vivo, vamos dizer. Exatamente. Olha que interessante, quer dizer, vivo você pode se transformar num zumbi. Exatamente. Você pode perder... E aí o processo é irreversível? Sim. Aí já é irreversível esse processo. Quando o ego desvincula da alma. Ela vai para o cone oculto da lua. Aí se por lei houver um processo qualquer que retire alguns de lá e você venha junto, mas aí... Mas essa alma vai no tempo dela, né? Para o lado oculto. Isso não vai antecipar a permanência física dela, vamos dizer. Não, vai viver normalmente, morreu, morreu. Só aqui um telespectador, só dê um alô. Talvez entre na sua ego com letra maiúscula, com letra minúscula. Se existe diferença e qual a diferença? É porque o ego, com letra minúscula que fala, é o ego da personalidade. Então, tem o ego divino, que é o eu superior, né? E o ego personal, a individualidade, que é a alma. Mas ego, né? É a tria do superior. Tem uma budimanas, a monada, o espírito ou o eu superior. Nada tem a ver com a personalidade. Bom, vamos lá. Então, para que que precisa haver essa diferenciação entre eu superior e eu inferior? Entre ego e entre alma? Entre monada e entre alma? Para que, afinal, ter essa separação, se tudo faz parte do imanifestado, se tudo faz parte do universo? Então, nos reinos anteriores, como falei agora há pouco, houveram alguns problemas, ficaram alguns resíduos, algumas coisas para resolver. Primeiro sistema, segundo sistema, terceiro sistema, depois no nosso quarto sistema, na cadeia lunar também, na terceira também teve uma coisa decorrente do terceiro sistema, e aí isso se aglutina. Essas coisas que se aglutinam, elas são a razão de existir a evolução. Porque se nós todos fôssemos perfeitos, a timã, a budimanas totalmente conscientes, aquele universo perfeito e acabado, o sol oculto, a nossa potencialidade, tudo, a matéria vai existir para quê? A evolução vai existir para quê? Ciclo para quê? Ronda para quê? Encarnação para quê? Afinal, isso existe exatamente para fazer com que aquilo que está desequilibrado no universo tenda ao equilíbrio. E o que está desequilibrado no universo, ele se manifesta na humanidade, em todos que tomam forma física, como o que se chama de nidana, que são as tendências negativas. E as coisas positivas que acontecem no universo como um todo, e que está ligado também às existências e encarnações, se manifestam como escandas. Escandas e nidanas. As tendências positivas, tendência negativa e tendência positiva. Tanto é que, assim, as nidanas se lê na palma da mão, as tendências negativas, e as tendências positivas na sola do pé. Não se lê a vida na palma da mão somente. Não sabia, não, porque no pé, eu pensei que só conheço a eletrologia de pé. Não. A ligação dos meridianos com os órgãos do corpo, essas coisas. É porque a ciência, o conhecimento oculto, ele lê muito e foi perdido. Tem gente que lê o pé no passado, vamos dizer? Ou lê hoje ainda? Não, hoje ninguém. Isso que a gente está conversando aqui, eu creio que nunca tenha sido falado ninguém. Eu também não, nunca ouvi isso aí. É, mas aí as linhas dos pés são as... Tenho certeza que hoje, depois do banho, vai ter um monte de gente vendo os riscos do pé ali. É, as linhas dos pés são as escandas, as mãos são as nidanas, exatamente. Tá, bom, vou em frente. Então... Eu, num tempo qualquer, se liam os pés. É muito provável. É, é muito provável. Você acabou de dizer, amor? Legal. É muito provável. Por isso que tem a questão de, assim, que daí no bebê, só que o bebê, o neném... Tadinho do neném, aquele teste lá que... Não, não, não é isso. Ele está naquele meio termo, assim, entre o divino e o humano, né? E aí você vai fazer aquela massagem no pezinho, né? Então, você está ativando os centros ligados à primeira ronda, ao reino mineral, né? E os registros de... Assim, das coisas positivas que podem... Por isso que tem o karma indriani, né? O pé é um dos elementos que formam o karma indriani. Tem o didano indriani, que são os conhecimentos que é o que entra. E tem o karma indriani, que é como que a gente interage no plano físico. O pé é um deles, são sete. Gostei, eu vou pesquisar. É bom em frente. Então... Não esquecendo que o passado se resolve com o futuro. Então, agora é a vez de citar isso. Então, as escandas, elas são o que ficou de errado no passado, são o passado, né? O cósmico para ser resolvido. E eu falei daí de início que na Terra, hoje, tudo é possível porque todas as hierarquias estão manifestas e em atividade, em função, não é? Por que isso? No ser humano, então, eu tenho sete chakras principais, não é? E tenho três de apoio. Então, nos pés eu tenho ligado ao reino mineral, no joelho ligado ao vegetal, nas coxas ligado ao animal, externo, né? Ronda. Aí, na nossa ronda, três ciclos menores, o básico ligado ao mineral, o esplênico ligado ao vegetal, o umbilical ligado ao animal. Então, onde estão as nidanas que se manifestam no plano, nas quatro dimensões para serem sublimadas? Nesses três, no mulandara, no esplênico e no umbilical. Então, todas as forças que se manifestam e forças que se manifestam quer dizer o seguinte, elementais, entrelaçados, criados em determinado momento para uma determinada função e que tendem a repetir a função para se manterem vivos, né? A gente falou uma vez aqui sobre os pecados capitais, falamos? Falamos. São sete, né? Todos eles. Só que são pares, né? É polarizado. Então, são 14, na verdade. E esses 14, eles potencialmente vão se alimentar e se manter nessa região, então, no básico, no esplênico e no umbilical. E esses 14, eles foram gerados o seguinte, na terceira raça mãe, então, foram gerados três grupos de escanas, três grupos de nidanas, porque estavam em um semiequilíbrio. Na quarta raça mãe, na Atlântica, então, foram gerados quatro grupos de escanas e quatro grupos de nidanas, positivos e negativos, né? Para manter equilíbrio, para permitir evolução. Daí, somando os dois, então, são sete grupos de escanas, sete nidanas, para dar equilíbrio. com o evento da tamatização, quer dizer assim, a queda Atlântica, em transformar toda a questão, sete parraja de estanos que estavam em equilíbrio em matéria tamásica, que aconteceu daí, o final da situação Atlântica, todos os grupos de nidanas e escanas se uniram e passaram a ser só tendências negativas. Então, são 14 grupos de nidanas, 14 tendências negativas. E, se considerasse 14, no quarto sistema, 14 vezes 4, 56 são os arcanos menores. E tudo isso se manifesta nesses três aqui. Hoje, nós temos mais nidanas do que escanas? Em princípio, você teria 14 grupos de nidanas desde o quarto ciclo, são 56. Você teria, em princípio, 56 arcanos menores para resolver, que seriam apoiados por 22 arcanos maiores. Por quê? Porque nós estamos, lembra da inspiração da divindade, o sarrã, que ele vem na parte mais densa e começa o processo de sida. Nós estamos fazendo o início da curva do processo de subida. Por isso que, daí, então, hoje, tem mais coisa para resolver. E aí, voltando ao que você falou do teu sonho, só fazendo parênteses, o fato de ter muita coisa para resolver no sonho é positivo. Por quê? Porque você está resolvendo. Porque agora é a hora da resolução. Mas estou resolvendo coisa pessoal? Nunca. Não existe coisa pessoal, o grego. Se você odeia alguém, alguém um dia inventou o ódio, não foi você. Você usou uma parcela desse ódio para alguém. Se você não tem paciência com alguém, que daí você pensou que era uma pessoa, mas era outra, na verdade, alguém um dia inventou o fato de paciência, que é um conglomerado de coisas. Então, nós estamos hoje resolvendo seres ancestrais de sistemas de evolução, de rondas. Então, assim, milhões de anos gerando seres que daí hoje se manifestam como tendência negativa. De que maneira? Então, o símbolo da... Vou avançar um pouquinho e depois eu volto no símbolo. Então, no corpo humano, então nós temos o básico, o esplênico e o vital fazendo um triângulo, que é o triângulo onde reside as forças que têm que ser sublimadas, as nidanas, as tendências negativas no ser humano. E, em contrapartida, esse é um triângulo com a ponta voltada para baixo. E, em contrapartida, eu tenho um triângulo com a ponta voltada para cima que é a timã-budimanas. Então, eu tenho o inferior e o superior. Então, eu tenho vontade, amor, sabedoria e atividade. O que acontece? Esse triângulo se junta com o de baixo e daí vai gerar uma estrela de seis pontos no hexágono. E, no meio dessa ligação entre o básico, o esplênico e o umbilical, o laríngeo, o frontal e o coronal, ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, está em chumbo, que é a transformação do chumbo em ouro, a gente falou outro dia. Então, quando se une isso para formar essa estrela de seis pontos no hexágono, o que fica no meio é o cardíaco. É o cardíaco. abstrata com a mente abstrata em desequilíbrio. Você tem aqui junto o astral com o buddha, que é o amor passional com o amor universal em desequilíbrio. Você tem o físico com o atman em desequilíbrio. Como está em desequilíbrio e você não usa daí a vontade, aí então, essa vitalidade que é gerada aqui, aí vem para o prana, isso que a gente já conversou, ele vai potencializar o que? As nidanas. Daí o foco de consciência do ser humano, em vez de estar no ego, está na personalidade. Aí, é aquela questão, em vez do eu sou, que é o arrancara, que foi dado pelos açúdas para daí individualizar o ser humano com vistas à evolução, ele passa a ser usado, mas pela personalidade, tipo assim, eu sou mais, isso é meu, aquilo é meu, eu sou isso, eu sou aquilo, é a personalidade se manifestando travestida de ego. E aí, então, onde acontece... Então, esse eu sou, que muita gente falou e fala ainda, a maioria sem consciência, pelo que você está falando agora, né? Lógico. Aquele I am, que teve aquele movimento fantástico, mestres ascensionados. Só manipulação de massa. São Germain e toda essa coisa. Então, na verdade, o eu sou, ele existe, é a manifestação do verdadeiro eu, realmente é o eu superior. Exatamente. E o que acontece? A união daí, veja que daí, aí vem aquilo que eu falei, que para resolver e sublimar o passado, eu tenho que olhar, ou eu tenho que ir no futuro, de que maneira? Qual o passado que eu tenho em mim? Todo o reino mineral, todo o reino vegetal, todo o reino animal, entrelaçado com quem? O quinto, sexto e sétimo sistema de evolução, que é o futuro. E aí, quem dirige o para onde eu vou, para onde vai a consciência, é o ser humano. Então, eu tenho que pegar os valores do futuro, que é o ego, que é o eu superior, que é a monada, que é o espírito, e fazer com que isso interfira, interaja, sublime, o passado que está em mim. E, respondendo a tua pergunta, e o passado que está em mim, conforme eu disse, é coisa assim, de milhões de anos, né, criados, e que em mim se manifesta à espera de se resolver. Por isso que, na Terra, tudo é possível, porque estão manifestadas todas as hierarquias em atividade. Sétimo sistema, sexto, quinto, quarto sistema, que somos nós agora, arrumando para a quinta raça, e as hierarquias dos planos que nos antecederam. Ora, é importante frisar, não sei se eu acho que eu estou correto, dizer que, só que esse futuro, só que esse futuro é o agora. Não, mas aí é que está. Então, porque você fala em futuro, a primeira visualização é lá para frente. Não, mas a gente tem conversado bastante que, eu tenho que pensar o futuro subjetivo, que é o porvir físico das raças, ele já se manifesta agora como futuro objetivo, porque o futuro já está... Se não teria razão a gente falar em sempre. Exatamente, exatamente. Então, quando estou falando futuro, eu estou partindo do pressuposto que todos que estão conosco aqui nessa caminhada já sabem que o futuro é hoje, é sempre. Isso é bom sempre estar frisando. Então, eu faço o quê? E a coisa muito interessante é que daí o ponto é onde se assenta Atman Budimanas, porque sabe que isso que a gente conversa aqui pode parecer abstração, mas é tudo coisa física, real, prático, não é? Então, Atman Budimanas, então, quinto, sexto e sete princípios, então, o coronal, o frontal e o ajna, que é o laringe, ele tem uma base física no organismo onde influencia, né, a própria caminhada do ser humano. Isso é aquele cristal que tem na ponta do coração que é chamado de ponto bindu, né? Então, o ponto bindu que existe aqui na ponta de baixo coração que é um pontinho brilhante. Um monte de gente escreve querendo que a gente fale sobre esse ponto bindu. Então, vamos falar. Então, o ponto bindu... Aproveita e esclarece isso. Nós vamos falar, se vai esclarecer ou não, não sei, né? Não, tudo bem. Então, o ponto bindu, então, ele é uma substância, ele existe fisicamente como uma parte mais brilhante na parte mais, assim, debaixo do coração, não é? E que aqui se reflete, né, os veículos superiores quando esse ponto bindu, então, ele consegue refletir e aí, usando a vontade que é o que é inerente ao cardíaco, ao reino humano, que o reino humano, né, é onde está unido hoje tudo que veio antes, animal, vegetal e mineral e tudo que virá depois, quinto, seis, sétimo sistema de evolução. Então, se eu uso a razão, né, eu faço com que daí seja ativado esse ponto bindu e isso faz com que eu sinta a vontade de caminhar, não caminhar, caminhar, conhecimento, de se iniciar, então, é aí que é exercida a vontade. Se é exercida a vontade, vejo que é uma coisa muito, muito mídia, muito perfeita. É o seguinte, se é exercida a vontade, aqui, aqui então, o processo alquímico do ser humano, o que que acontece? Mente concreta vai se misturar com mente abstrata. Mente concreta com mente abstrata unida, sabedoria, sabedoria superior e mais. Discernimento. Todo o discernimento universal, né, e quando daí mente concreta e mente abstrata está entrelaçada, significa o seguinte, corpo causal informação, alma perene, união, daí sim, do ego, né, com a alma. Daí também aqui, nesse ponto, nesse meio termo, no mundo humano, que é o que separa o divino do que nos antecedeu, daí também vai se unir daí o astral com o Budi. Aí surge o quê? Compaixão e fraternidade. Então, você passa a pensar não mais em você, personalidade, mas em você, todo. Você passa a ter compaixão, não mais pelas coisas ou pelos que te cercam, mas por todo o gênero humano, por todos os seres. Lembra que a gente conversou que Buda, quando entrava em Samadhi, ele voltava e aí ele abraçava a pedra, chamava a pedra de irmão, a árvore de irmão, os animais de irmão, os seres humanos de irmão, por quê? Porque é assim que é. Exatamente. Isso o que é? É o astral entrelaçado com o Budi. E aí, se nesse ponto se entrelaça o corpo físico com o Atman, aí eu tenho o homem crístico, o cristificado, o Cressus, o iluminado, o adepto, o prefeito, o que acontece nesse momento? O astral deixa de existir, se transforma em Budi. Budi, aí aqui o que acontece? Passa a existir o amor-sabedoria. O que acontece? Fisicamente, o sistema endócrino é equilíbrio, timo ativo, e pineal pituitário é etimo. É iluminação em vida, não é? Isso é o que o Buda fez, não é? Exatamente. E o que está ao alcance, aliás, é a obrigação de cada um de nós. Aí, em equilíbrio, em estando em equilíbrio, daí, o divino e o humano aqui na razão, o ponto Bindu, ele se transforma de tal maneira que, aí sim, é uma coisa muito interessante. Tudo que a gente fala é uma coisa muito interessante, eu gosto muito de conversar. Então, isso daqui se transforma e nós passamos, a personalidade passa a ser, então, um reflexo do eu superior. aí sim, um olha para o outro e aí não tem mais o sonho. Daí, o eu superior vê a vida como sua vida. Daí, tudo que você fala é Timambu de Manas falando. Tudo que você pense é o ego pensando. Tudo que você sinta é a monada sentindo. Aí, é a divindade andando com os seus próprios pés. Aí, a agarta veio para a face da terra. Aí, o que acontece? Até que isso aconteça, a experienciação, ela passa pelo processo que é a reencarnação. Nasce, morre, nasce, morre, vai, usa o guarda-extrato do corpo causal, volta, pega e enrola, desenrola os ótimos básicos, daí traz as escândalas e nidanas, vem e faz aquela confusão toda que a gente está metido. Quando, então, você consegue esse equilíbrio e que é simplicíssimo, que é só usar a vontade, amor, sabedoria e atividade, supondo, então, quando esse equilíbrio acontece, você passa desse período de aprendizado do eu superior na matéria através das encarnações e passa para o processo de avatarização. Avatarização é isso, é o eu superior se manifestar conscientemente em um corpo físico. grego. Daí, então, você, grego, passa a ser a avatara de você mesmo. E quem é você mesmo? Não sei quem você é. Mas, para eu fazer isso aqui, eu tenho que resgatar tudo, todo o meu passado, como você acabou de dizer. Exatamente. Isso é importante frisar. Exatamente. E você, e você daí faz, em resolvendo o que em você está, você resolve também da humanidade, porque o... Como você disse, são os filhos da mesma origem, né? Exatamente. E também, assim, no plano astral, todos os elementais são entrelaçados e os afins interligados. Então, assim, se você tem, você gosta de tomar água em caneca preta, você está entrelaçado com todos os seres humanos que gostam de tomar água na caneca preta. Um dia você sublima isso e passa a gostar de tomar água em caneca branca. De alguma forma, em maior ou menor escala, você vai interferir na vida de todos os que gostam de tomar água em caneca preta e o cara um dia vai ficar com vontade de experimentar e se eu tomar assim em uma caneca branca. E essa mecânica, falando, citando como uma brincadeira, ela vale para eu tenho medo ou eu tenho ódio de alguma coisa. E aí eu sublimo... Não funciona mesmo? Mas não tem a menor dúvida. O senhor tem desses oito anos aí que nós quase estamos os oito anos. Não, eu sei. Eu tenho percebido isso na prática, como você disse. Não, você, eu vou dar meu testemunho aqui, você, em oito anos, você foi reescrito. É mesmo? Você foi reescrito. É isso que posso te dizer. Então, em transformando qualquer um de nós, isso é uma vitória da lei. E aquilo que a gente conversou outro dia, então, a gente pensa que a vitória da lei é só assim, eu vou conquistar o mundo, o universo, transformar, vou pegar e defender a divindade. Não. Você tem uma força ancestral que está há milhões de anos vivendo no astral e que você se manifesta como ódio, como inveja, como essas coisas ligadas ao desequilíbrio do sistema endócrino que a gente chamou aqui dos pecados capitais. E aí você vai e sublima aquilo, você exerce o controle sobre aquele elemental, você está num embate e você acabou de vencer uma batalha que estava pendente para acontecer há milhões de anos. E como é que daí você, grego, pode vencer um elemental, você pode vencer um ser, um conglomerado que é o que gera ódio e que existe um milhão de anos se você é só você? Exatamente. É porque você é só você. E quem é você? Eu falei no início. Todas as hierarquias estão manifestas na Terra e em atividade e por isso que na Terra tudo é possível. Como você está falando por isso daí, explicando só o que eu falei do fradiábulo, para a Terra não se lamentar por ter dado nome e forma aos deuses que em seu interior deviam permanecer ocultos, é porque daí esses valores do interior da Terra que daí é a Xambala, isso é que torna possível toda a alquimia universal se processar hoje em um elemento chamado ser humano. Já que você falou em tempo e milhões que pode ser resgatado, me veio à mente a questão do 3005. Então, o 3005 pode ser antecipado pelo que você está falando. Olha, assim, JHS criou, Henrique José de Souza criou um conceito muito interessante chamado aprestamento. Sempre, em toda tradição humana, as pessoas se preocuparam em ler o futuro, né? Sim. no chá, na palma da mão, jogando aqueles dos trigamas do forri lá, não sei como é o nome daquele negócio lá, até sei, mas agora não vem. Como é que é? É, os hexagramas do forri, quem inventou foi o forri. Ou então, os antigos, os arúspices tentando ler o futuro nas vísceras dos animais, essas coisas assim, e era uma tentativa de fazer uma leitura assim naquele astral imediato, sabe assim, para ver aquela coisa que já está desenrolada e que está quase vindo a ser o futuro humano para ver se há uma previsibilidade. Quando, então, esse ir e vir da evolução universal, como se fosse um eletrocardiograma, a lei se estabelece e cai, se estabelece e cai, as coisas, foi dado um baço, então vamos colocar em ordem a coisa toda, resgatar o que aconteceu de queda no terceiro, no terceiro sistema evolucional, o que aconteceu de queda na cadeia que nos antecedeu e vamos fazer um saque contra o futuro, trazer o vigilante do sexto sistema para ser o planetário, vamos resgatar o quinto planetário e entronizar em Xambalá. Então, quando se decidiu de fazer isso tudo, se criou o conceito de aprestamento, saque contra o futuro, não contra o astral humano, não contra o futuro humano, mas um saque contra o futuro da própria divindade, um saque contra o futuro evolucional. Então, Grego, só respondendo a tua pergunta, não deveria nem ter esse 3005. Não, tudo, tudo o que foi escrito, Grego, tudo o que foi escrito, ele passou a depender unicamente da ação dos seres que na Terra habitam e que seres na Terra habitam todas as hierarquias que até então participaram desse momento evolucional. Está respondido. Sim, eu sei. Então, mas nós temos que, eu ver, apareceu e foi bom a gente ter falado, para que as pessoas não fiquem presas a números. Ah, sim. A gente é muito propenso ainda a ficar preso em números. Mas, assim, e aí acontecem as decepções e uma série de coisas e você volta a um monte. que só se desilude quem antes estivesse iludido. mas isso tem a ver com essa questão de você tentar resolver essas tendências que existem no ser humano, as nidanas, porque você tende a agir como místico devocional, com relação ao mestre, quando na verdade o mestre espera que você seja idêntico a ele e idêntico a ele, reflexo dele, quer dizer, ele mesmo. No momento que você percebe e compreende isso, aí se discutindo uma nova forma de ver as coisas, que é a segunda parte do título que você deu para a conversa de hoje, que é uma nova consciência. Nós vivemos no limiar, a gente tem uns 5 minutos para falar de nova consciência. 3, 3. 3 não. É, 3, 3. O Fernando está fazendo 2, mas é 3. Não faz coisa aí. Então, assim, nós vivemos num mundo em que, então, todo o esforço divino está concentrado em um ser físico. vivemos em um mundo em que tudo que não foi acontecido de correto na evolução está concentrado em um ser físico, nós, e com um influxo da presença da própria divindade na face da Terra. A partir disso, nós estamos no limiar de um momento em que nós vamos aprender a ver, Gregor. A gente vai aprender a usar a nova consciência e a nova consciência não é que seja uma nova consciência, mas é você focar a tua consciência em vez de no instinto, em vez de no astral ou no vital, você focar em uma mente concreta equilibrada com a mente abstrata. É um novo entendimento. Exatamente. É assim, você pode se comportar como um mineral ou como um vegetal ou como um animal, ou como um homem, ou como anjos, deuses e seres logísticos. Você que escolhe onde você quer focar a tua consciência. Dependendo de onde você foque a tua consciência, aí, então, vai ser te dado o código de linguagem. Aqui eu tenho sete copos, cada um com água de uma cor. correspondendo aos sete estados, sabe que cada sistema de evolução, ele gera uma cor, por isso que existem as sete cores do arco-íris. Então, cada copo com água de uma cor. Você tem uma flor branca, um cravo. Naquele que você colocar o cravo, ele vai sugar a cor e vai se comportar como aquela cor. O cravo branco colocado em um copo com água roxa, ele vai ficar um cravo roxo. Então, você que define em que ponto de você mesmo vai focar a tua consciência. você pode se manifestar e agir no dia a dia como um ser com consciência átmica, ou pode agir como um mineral, ou como um vegetal, ou como um animal. Você que decide. Só que é o seguinte. Com consciência. Isso que é importante. Tem gente que se, como é que se porta dessa forma, mas sem consciência nenhuma. Sim, tem o aspecto negativo que ainda nele sobre existe a necessidade de se comportar como um místico devocional, mas tem o aspecto positivo que é, em havendo nele isso, em resolvendo, resolve o dele e o de todos. Porque como você muito bem disse de início, o atniatiniatati é o um no todo e o todo no um. E aí, então, a gente tem sattva rajas e tamas, que é o amarelo, o azul e o vermelho. A amarelo é o azul da verde que é descida de forrata e vermelho é o tamas. Você pode se comportar ou tamasicamente, ou pode se comportar rajasicamente, ou satificamente. Você que decide. E também, assim, então tem o amarelo e o azul. Você tem sangue vermelho, porque está resolvendo o pendênsito passado. Aí você passa a se comportar, já estamos terminando? A última frase. Você passa a se comportar como o homem superior, dando vazão e permitindo que você haja como um reflexo do ego, do teu eu superior, da tua mônada, do teu espírito. Aí, então, você passa a projetar a tua consciência no mundo azul. Aí você é a verdadeira realeza, você é a verdadeira nobreza, você é o ser de sangue azul, que o sangue dá a origem do ser, que no caso é um ser de autoestirpe e que, como eu falei antes, é a obrigação de cada um de nós chegar nesse ponto nessa existência. Maravilhoso. Bom, só resta dizer, um fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço, fiquem em paz, um feliz sempre e vivam de acordo com o que vocês são, que são seres humanos.